Máxima vez Jesus Cristo, pra uma grande multidão Praia, 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 fez uma multiplicação Um, dois, três, cinco, pães, todos julgavam que nem Mas esse fome eu pensou, meu fome e das ruas, meu peixe e meu pão Esse é o que é Deus, Deus poderoso, tu sabes que não Esse é o que é Deus, que vem com tua bênção É um doce o brilho, para que o mundo viesse salvar Esse é o que é Deus maravilhoso, da paz e da ganja que eu vou sentar Jesus ordenou o povo, que já sentasse no céu E recebendo uma cesta, com dois pés e cinco pães Deus graças a Deus, que vem com sua bênção Diz-se que em meu compaixão Diz-se, naquele momento Davão alimento para a multidão Esse é Deus, Deus poderoso, Amém. 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 Amém.